Embora filmes e seriados inspirados na Segunda Guerra Mundial passem a impressão de que as tropas norte-americanas estavam repletas de soldados que se voluntariaram bravamente para lutar no conflito, a verdade é que dois terços dos homens enviados à Europa foram recrutados pelo exército para ir à guerra. A ideia de que a participação dos americanos na guerra salvou os aliados da derrota é equivocada. Na verdade, foi a União Soviética, mais do que qualquer outra nação, a responsável por derrotar os nazistas. Para você ter uma ideia, a taxa de perdas militares na frente oriental, em comparação com a ocidental, foi de 9 para 1, com mais de 80% das baixas alemães acontecendo no leste da Europa. Os norte-americanos também não foram os responsáveis por liderarem as operações militares do dia D. Apesar de a invasão estar sob o comando-geral do norte-americano Dwight Eisenhower, seus arquitetos, comandantes da marinha, aeronáutica e exército eram todos britânicos. Foi justamente ao contrário. Os navis de guerra e veículos de terra ingleses, no dia D, superaram os norte-americanos em uma razão superior a 4 para 1. E dois terços das aeronaves utilizadas nas invasões eram britânicas. Ademais, um terço dos suprimentos utilizados pelos soldados dos Estados Unidos foi fornecido pelos ingleses. Apesar de quase sempre pensarmos unicamente nos aproximadamente 6 milhões de judeus que morreram nas mãos dos nazistas durante o holocausto, eles estão longe de terem sido as únicas vítimas desse massacre lamentável. Além deles, cerca de 5 milhões de pessoas de outros grupos, entre eles ciganos, sérvios, comunistas, homossexuais, deficientes, intelectuais poloneses e outros tantos, perderam suas vidas nos campos de extermínio. Ainda sobre a espantosa quantidade de judeus mortos durante o conflito, eles não foram os mais numerosos. As estimativas atuais apontam que 13 milhões de civis soviéticos e por volta de 14 milhões de chineses, vítimas dos japoneses, perderam suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do que muita gente pensa, os nazistas não foram os únicos vilões da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, por exemplo, submeteram perto de 250 mil civis a experimentos médicos aterradores, executaram 100 mil pessoas em Manila de uma só vez e torturaram milhares de soldados norte-americanos. Um levantamento recente apontou que soldados norte-americanos, tidos como os mocinhos dessa história, teriam abusado sexualmente de aproximadamente 14 mil mulheres na Alemanha, na Inglaterra e na França, assim como de 10 mil no Japão. Além disso, de todos os corpos de vítimas japonesas encontrados nas Ilhas Marianas, 60% deles estavam sem as cabeças, basicamente porque os soldados dos Estados Unidos resolveram fazer coleções de crânios. Embora as bombas de Hiroshima e Nagasaki tenham provocado um número imenso de mortes, estimado em 80 mil e 70 mil respectivamente, os bombardeios com o maior número de vítimas aconteceram em Tóquio. Entre os dias 9 e 10 de março de 1945, os norte-americanos liberaram 1.665 toneladas de bombas sobre a cidade, deixando pelo menos 100 mil mortos e cerca de um milhão de feridos e desabrigados. Embora os livros de história afirmem que a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente no dia 1º de setembro de 1939, data em que a Alemanha invadiu a Polônia, essa informação é motivo de debate. Muitos historiadores defendem que o conflito eclodiu em maio de 1939, quando os soviéticos e japoneses começaram a lutar pela Mongólia. E há quem alegre que a origem se deu juntamente com o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Há também os que acreditam que o ponto de partida para a Segunda Guerra Mundial foi a invasão italiana da Abissínia, antigo império da Etiópia, em 1935, ou ainda a invasão japonesa da Manchúria, em 1931. E aí E aí E aí